E aí galera, aqui é o Jorge Nascimento do Descobrindo América, a senhora Nascimento, mamãe Nascimento, papai Nascimento estão aí, e hoje a gente está aqui num mini mallzinho chamado Lake Buenavista Factory, que a galera não vejo mostrar muito aqui em canal de YouTube e tudo mais, mas é um lugar que também tem lojas outlet e às vezes tem preços até mais atrativos do que os próprios outlets, então hoje a gente vai mostrar pra vocês aqui, logo de cara tem uma Levis Outlet ali, tem uma Samsung, tem uma Gap Outlet ali na ponta, tem uma loja de fábrica da Timberland, tem Nike, aquele G ali eu acho que pode ser Gads, eu não sei o que é, tem Tommy, tem Nike, tem de tudo um pouquinho, tem Samsung, tem loja da Samsonite, Sunglass Hut, é isso aí, não é Hut não, é só Sunglass, então não interessa, então não é loja de nada, tem uma loja da Samsung, Watch, Watch and Silver, bom, a gente vai rodar por aí, tem até uma mini, uma mini praça de alimentação aqui, ó, atrás desse chapariz, é uma praça de alimentação, vamos rodar por aí e vamos mostrar pra vocês, fica por aí. Leves galera, leves. E aí E aí Sei lá, já fui barrado tantas vezes que tô escaldado. Bom, essa é a loja Leves, vamos ficando por aqui, fica por aí, vamos voltar em outra. Filma, manda uma luz, ó, a senhora Leves Vento aí, ó, viu os cabinezinhos do lado de fora, ó, sete dólar? Eu não queria nem que o pessoal de cá, foi do lado de lá, da Guess, ó, tem cinco dólar o sutiã, cinco e noventa e nove, que é o sutiã de cinco dólares, senhora. Bom, que bom, essa é a parte de fora da loja, né, aqui, ó, o Benet Pair. E é isso aí, galera, a loja é grande. A loja é grande, pensei que a loja era pequenininha do lado de fora, mas é não, é grande, bem grandona. Eu acho que vale a pena conhecer, quem é turista que ia dar uma garimpada em outlet, acho que vale a pena conhecer essa parte aqui, ó. Aí, ó, 14, 8, 8, 14, tô vendo vários cabides, ó, 14 também, calça jeans dali. Ele tem 8, né, faz tanta coisa. Mais uma lojinha do Lake Buena Vista, ó, fica por aí, não sai daí, não. Ó, Mamãe Nascimento tá aí, ó, procurando, ó, por quê? Ali, ó, Bolota Azul, 25% de desconto, Bolota Laranja, 75. Vamos pegar uma aqui que tá à mão, ó. Ó, essa aqui, Bolota Azul, 25% em cima de 19. Essa aqui, Bolota Laranja, 75% em cima de 18. Ah, não, você paga 18. 75% em cima dos 36. Show. Isso aí. Dali, ó. Essa aqui não tem bola nenhuma aqui, 2 em 1. Essa não tem bola nenhuma, vai pagar cheio. Ah, não tem bola nem aqui? Não. Então, é isso aí. Vale a pena garimpar aí, quem tem tempo pra garimpar e quer garimpar, vale a pena. Uma calça ali adiante, 12 dólares. Ó, comprou uma calça ali por quanto? Liprame, 12 dólares. Prêmio. 12, 11,99. Comprou o quê? Dois pares de sutiã por 10 dólares. Dois pares de sutiã por 10 dólares. Aqui a gente tá na Loft Outlet. Tá vendo? Ele não é tão pequeno quanto a gente imaginava, é mesmo? Engadei, não são dois pares não, é um par. São dois sutiãs por 10 dólares. Dois pares são quatro. Ah, tá. Um par de sutiãs. Porque cada sutiã tem dois peitos, vai. Só quatro. Não, são quatro sutiãs por 10 dólares. É, não. São dois sutiãs por 10 dólares. Aqui é uma suíte, a relojoaria e tal. Vai comprar relógio, é isso? Titsu. Aqui é um... Uma loja de eletrônicos. Eletrônicos. Eletrônicos pra quem quer comprar. Uma loja de eletrônicos, tem várias marcas, câmeras e tal. Tem câmera aqui? Tem. Quer ver câmera? Não sei, nunca vim aqui. Isso aí. Essa aqui é, Ed Bauer Outlet. Essa aqui é a Outlet. Olha, essa loja que a gente comprou é nessa mala, né? Lá no... Olha, tem uma gap outlet aqui, galera. Gap outlet. Aí, ó. Falou gap outlet, eles querem aí, ó. Querem lá, querem ir. Querem ir. E aí, tudo bem? Querem ir. Estão fazendo o vídeo aqui pro canal do YouTube. Aqui, ó. Gap outlet. Falou gap outlet, ó. 70%, ó. Até 70%. Hum, que coisa boa. Essa é uma gap outlet que não é nos outlet primes de Orlando. Então, ó. 6,99 cada camisa aqui, ó. Hum, que coisa boa. Essa é feminina. É, feminina. 6,99. 6,99. Essa é a gap daqui do Lake Buenavista Factory. Vamos rodando aí. Eu tô achando que eu vou ser barrado aqui e já me olharam duas vezes. É só você disfarçado. É. Tô disfarçado. Tô disfarçado. É que eu tô com frio igual você que fica fazendo assim, ó. Então, você aí, mano. Ó, 50% off. 50% off. Ó, tem aquela... Ali é 9,90, ó. É, acho que não é essa, ó. Tô em número. 10,99. É isso. Gap. Outlet. 50%, 50%, 50%, 50%. Galera, já revira. Vamos que vamos. Daqui a pouco a gente volta. Galera, acabamos de receber aqui, ó. Em cima de todos os descontos da loja, você apresentando esse cupom, você ganha também mais 15% em cima do preço total que já está descontado. Nessa loja aqui, é a Outlet. Bem bacana, né? Legal. Fica por aí. Ó, galera. Pega o da Gap, ó. As bolsas tudo aqui. Tava com 50%, 70%. Depois a gente tinha mais 15% no final e ainda ganhamos mais um cheque de 25%. Tá bom. Então agora vamos ver aqui. Rockport e a Timberland, loja de fábrica. Vamos ver. Vamos ficando por aí. Loja da Timberland. Loja de fábrica tá com 50% de desconto em toda loja. Isso aqui é de couro? É uma napa misturada com nylon, né? Quanto que tá isso? 70. Olha lá. 70 com 50% de desconto, 45. 35. 35. Essa é a loja da Timberland. Aqui. Mas ele tá aqui, ó. 128 com desconto, ele vai pra 69. Pode ser também. Pode ser também. É. Essa era aqui, ó. Isso aí, galera. Essa é a loja da Timberland. Aqui no Lake Bona Vista Factory. Fica por aí. Deixa eu dar nascimento, hein? Olha lá onde ela tá, ó. Um sapato, ó. É brincadeira. Ó, 50% de desconto na loja toda. Bota. É. Bom, todo mundo foi no banheiro. E eu tô aqui na Praça de Alimentação do Lake Bona Vista Factory. Que é isso aí, ó. É pequeno. Mas é aconchegante. Bem legalzinho. Bem legal. Então eu vou ficar esperando por aqui enquanto eles rolar, ó. É bem legalzinho aqui. Acho que vale a pena. Fica por aí. Daqui a pouco a gente volta. Já entraram e nem me esperaram. Calvin Klein. Vamos lá. 60% de desconto, ó. Ó, aqui. Pô. Essa aqui tá legal, hein? Essa aqui tá legal. 60% de desconto pra o preço. 49,50. Com 60%, vai sair uns 22. 40%, vai sair uns 22. 40%. 40%. Calvin Klein. Esse aqui é o Lake Bona Vista Factory. Tem muita coisa outlet aqui. Vamos pro lado feminino. 40%, vai sair uns 22. Vamos pro lado feminino. Vamos pro lado feminino. 1,50. 29, 29, 40% ósseos, 40% ósseos, aquela da logo, vamos ver como tá cá lá, 29, 50 com 40% ósseos, agora a gente está na Wilson's Leather, pra quem conhece é uma loja de material de couro, tá vendo, couro, 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 250 por 69, tem gas, tem Calvin Klein, 69, tem Calvin Klein também, 69, eu achei maneirado esse aqui, mas bem maneirão, 69, ai, desastrado, ô desastrado, e é isso aí, pediram pra mostrar a minha bolsa aqui ó, mas tava na promoção também, então ó, essa é a loja da Wilson's Leather aqui, no Lake Buenavista Factory, ela não é uma loja outlet, pelo menos não tá escrito lá fora, mas tem bastante coisa de desconto, e olha eles ali ó, só um pum, legal, fica por aí que a gente volta daqui a pouco, ó, US Polo, US Polo, US Polo, tá na porta do lado de fora, 9 dólares, US Polo, 9 dólares eu cabi de todo né, cabi de todo 9 dólares, 9 dólares, esse aqui é 20 dólares, esse aí é quanto? 34, mas quanto tá aqui? 50%, 50% off, então 34 com 50% off, então dá um 17, 17, 18, 18, 18, isso aí, US Polo, os vestidinhos US Polo, 20 dólares, vestidinho US Polo, as camisas por 8,99, vamos continuar por aqui, vamos continuar por aqui, vamos continuar, crocs, é, crocs, chinelo do Jason, a filha do Jason, a filha do Jason, a filha do Jason, a filha do Jason é o chinelo foda, vai ficando por aí ó, estamos chegando aqui numa Old Navy Outlet, eles entraram agora numa perfumaria e eu tô aqui esperando, olha lá ó, na perfumaria, uma perfumaria Outlet aqui, então eu não sei se os preços são bons ou não, eles vão me dizer, eu tô aqui esperando, vai ficando por aí, ó, já entraram aqui na Rack Room Shoes, 50% no segundo pau, ó, tem like, tem follow-up, vamos ver se esses preços são bons, continuamos aqui no Lake Buenavista Factory, vamos ver ó, chinelinho, a senhora nascimento tá ali ó, a sandália, o que que tá vendo aí, falando aqui ó, eu tava filmando, o cara tava, tava em cima de mim, meu irmão, o cara tava em cima de mim lá, porra, eu tive que parar de filmar, vamos pra Nike, eu não sei se é Outlet, se não é Outlet, vamos lá na Nike, ó, essa é a Nike do Lake Buenavista Factory, Bom, isso aí, 89, 89, 89, 49, 34, 49, 44, 99, 44, 99, e vamos, aqui tem uma tabela de conversão internacional, não, tabela de conversão internacional, dêem pausa aí, peguem o número que vocês quiserem, da Nike, né, essa tabela é da Nike, essa loja aqui ó, Factory Store, loja de fábrica, então, e aqui ó, a Nike é de 1972, lá de Oregon, que beleza, hein, 49, 49, 69, é isso, um pouquinho da Nike aqui, daqui a pouco a gente volta, fica por aí, daqui a pouco a gente volta, e isso aqui é 49, viu, mano, ó, Tome, ó, Tome tem que entrar, tem que entrar, brasileiro tem que entrar na Tome, Tome, Tome é Tome, Tome, Tome é Tome, tem que entrar, essa é a loja da Tome aqui no Lake Buenavista Factory, eu nunca tinha visto aqui, vindo aqui a primeira vez, então, vamos ver, 24, v-neck, Sweaters, 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 vamos ver, vamos, isso aí, legalzinho, 40% de desconto, quanto? 39 com 40% de desconto, é, dá, dá bem de pouco, né, é, tá legal, leva, é, porque era 24, agora é 14, mas é 14, vamos que vamos, Tome e o Figueiredo, vou ficar andando muito com vocês, não, pra não enjoar a cabeça de vocês, se vocês quiserem que a gente ande mais dentro das lojas, deixem aí nos comentários, valeu, 50%, 50%, 40%, 40%, 40%, 25%, aí, ó, 1999, tem até uma do Brasil aqui, ó, comida polo, China, Brasil, Estados Unidos, duas dos Estados Unidos, aí tem aqui Alemanha, Espanha, Inglaterra, deve ser Rússia, legal, os casacão aqui, da Tome, polo, 54 com 50 off, aquela ali é 50 off, tá quanto, as lisas? Pega o preço de uma lisa aí pra eles, 40 e pouco, 40 e pouco, tá aqui, 49, 50 com 50 off, 25, é isso aí, galera, ficando por aqui, sai daí não, sai daí não, e é essa, aqui no Lake Buena Vista Factory, e aí, tem alguma coisa? tem uma blusa ali, branca, mas é isso aí, é só o meu nome, é só o meu nome, tá bom? quanto que é? 40% off, acho que 40% é as bermudas, essa é 22, 22,50, 22, esse não é meu nome, é aquela da bandeira dos Estados Unidos, brilhosa lá, acho que é essa, 22,50, maneira, né? tá legal mesmo, 22,50, aqui é a bandeira preta e prata, prata e dourado na preta, show também, maneiríssima, legal, bem legal, isso aqui é brilho, gosta de brilho? toma brilho, quer brilho? toma brilho, galera, bolsas femininas, e esse é um pouquinho da loja da Guess, tem um barzinho ali, vamos rodando, e a mamãe nascimento ali, quanto que é essa sandália aí, pro público, pro público do canal, pegar uma qualquer aqui, não tem número, não tem preço, galera, não sei quanto é, e aí galera, bom, esse foi o Lake Buenavista Factory, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de dar um like, favoritar e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, e vejo vocês no próximo vídeo, tchau, 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 se inscreve no canal, se você não está inscrito lá, dá um joinha, tchau,